Acho bom o neguinho se entregar e falar quem pegou o meu moletom MZ89. Se não, quem vai virar um monstro? Aqui sou ruim. Gente, vocês vão andando super mal. É isso aí, gente. Eu só roubar o casaco do meu cotô foi em púmulo. Pior se eu só roubar o senhor meu que é americano. Ah, eu sei! Espera aí, espera aí. Quem disse que foi a gente que pegou o seu casaco? Eu tenho certeza. Sabe quem foi? Leninha, Leninha, eu te dou uma bifo no meio da mão. Isso! Por que? Você ficou assim... Fala um bicho com a Tainá. Você foi a pessoa do refeitório antes, ó. Ah, é? Eu fui tomar conta da nossa cabana, seu paixão, pra vocês não pegarem mais alguma coisa. Pois sim, eu e a Luiza pediam só isso. Então quem foi o mágico que pegou o meu moletom? Se acusa aí quem foi, então, gente. Nós sabemos que tudo não passa de uma brincadeira mesmo. Pois é, gente. Ah, tá vendo, Mocotó? Por que desreventar as histórias, né? Por que os meninos viram? Não viram e não saem ninguém daqui do refeitório, não, Mocotó. E a Leninha ia fazer isso tudo sozinha. Ah, já sei. Leu, meu casaco voou. Bateu asa, eu sou bem. Não, é além de tudo, o casaco é pouco. Ele é sujo e esmudo. Ele é antigenente, o quê? Ele deixou barro no chão. Barro, terra. Deixou lama, barro, terra? Deixou, você sabe disso? Que nem quando vocês roubaram o meu biscoito, meu quarto ficou imundo. Como é que é? A gente roubou o seu biscoito. Vocês roubaram o meu biscoito, não? Não, bombons. Dei os meus bombons. Dei os meus bombons. E o começo do baleninho? E a pasta dos dentes do dutifruti? E o meu ursinho-pimpão? Ah, gente, vocês estão ficando malucas. Vocês acham que a gente ia roubar pasta de dente de ursinho-pimpão? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu juro que não foram vocês que roubaram essas coisas todas. Não, então peraí. Se não foram vocês... Peraí, Luiza. Se não foi a gente, se for vocês, significa que tem um ladrão aqui no rancho. E esse animal eu vou caçar e botar na jaula, galera. Calma aí, calma aí, pessoal. Olha, eu não quero dedar ninguém, não, mas vocês estão numa errada. Pode ter sido muito bem o monstro da quentinha. Calma, calma. Calma, calma. Ele pode estar querendo se vingar porque o Fabinho comeu a comida dele, ué. Atenção, atenção. Silêncio. Então foi você que comeu a quentinha do monstro, Fabinho Filho? Pau, Pau, mas peraí, seu Leão. É que ele tava desesperado de fome. Vou dizer que isso traria consequências sérias. Com esse monstro não se brinca. Leão, a tia tri infantil de novo, Leão. Quer dizer que a história do monstro da quentinha é verdade? É claro que sim. Claro que não. Pau, gente, o Leão tá viajando, gente. Monstros não existem, amor. Quem te garante, Tainá? Peraí, peraí, gente. Pô, uma coisa é certa. Monstro não pode existir. O que tem um ladrão por aqui. Um ladrão que roubou o boletom MC89. Vou pegar isso. E que, de repente, roubou muito mais coisas da gente. A gente nem descobriu. Eu sou um monstro para a deda. É, é. Mas foram vocês que roubaram a minha escova de cabelo americana. Falou? É, isso foi nossa brincadeira. A sua escova, a bandeira de pique-bandeira e os bombos de chocolate. Só também. Não, não. Peraí. E as minhas meias? Não, meia? Isso não foi a gente não. Ei, gente, gente. Meu boné também sumiu. Boné? Gente. Atenção, atenção. Eu avisei que ele ia se vingar, se mexessem com a comida dele. Esse monstro é capaz de tudo. Leão, Leão, Leão. Aqui ninguém acredita nessa historinha de monstro. O que a gente tem que fazer é uma investigação detalhada de tudo o que aconteceu. Para ver se a gente consegue descobrir que esse é o ladrão da Maromba. É, certo. É, certo. É, lógico, lógico. Agora, tem uma coisa que me intriga. Leão, por que não somem nada na cozinha? Ah! Eu cuido muito bem da segurança aqui da cozinha, meu filho. Eu conheço esse monstro, ó, há muito tempo. Leão, Leão, sai dessa de monstro, Leão. Olha, gente, eu tenho quase certeza que é alguém de fora daqui, tá? Porque sempre que somem alguma coisa, estamos todos reunidos. Tá, e o que a gente faz? A gente vai caçar esse cara, Tainá. Tá, eu também acho que a gente deve sair atrás do ladrão. Mas eu não acho melhor a gente avisar o Hugo, a Jasminha? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Escuta, cara, se a gente contar pra eles, eles podem dar bandeira. Aí o cara vai ter tempo de fugir e se esconder no mato, Tainá. Tem que ser na encolha. É, tá certo. Mas o Leão também não vai poder falar nada. Tá, então, olha, a gente não tem que falar nem pros professores. Mas principalmente pro Dado. Galera, cientes, Tom. A gente vai caçar esses ladrão, botar na jaula, pegar! E depois a gente entrega pra Jasminha pro Hugo. Jesus! Ai, mon dieu! Vocês vão se meter uma filha. Não! É um monstro! É um monstro! Não, não! É um monstro. Táansimo. Não!